Olá, como você tem tratado o meio ambiente e a sua alimentação? Está saudável? Descubra isso e outras curiosidades com a Fundação Oswaldo Cruz, que participa em Brasília da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. A falta de consciência ambiental pode trazer alguns problemas para a vida da população e aqui no estande da Fiocruz, o visitante é convidado a refletir sobre a maneira como está agindo com o meio ambiente. O Wagner Vasconcelos é coordenador de comunicação da Fiocruz aqui em Brasília e vai falar um pouquinho mais para a gente sobre isso. Wagner, o que vocês prepararam para os visitantes? O que eles vão poder encontrar aqui no estande da Fiocruz? Nós estamos trazendo uma série de provocações para o visitante. Nós queremos que ele faça algumas reflexões a partir do modelo de desenvolvimento que nós adotamos hoje em dia. E por isso nós trouxemos uma série de informações a respeito, por exemplo, dos problemas que nós temos hoje em dia, desde a energia que nós utilizamos, as nossas matrizes energéticas, o modelo de consumo que nós adotamos, que tem uma repercussão muito séria no aspecto da produção de lixo. E aqui nós estamos com, inclusive, um contador que tem mostrado desde as 9 horas da manhã da terça-feira, quando a feira foi aberta, quanto de lixo já foi produzido só aqui em Brasília. Nós também apresentamos algumas alternativas para um desenvolvimento realmente sustentável, no que diz respeito aos transportes, à reciclagem de lixo e também sobre as matrizes energéticas que nós utilizamos. Aqui o visitante também pode ter algumas informações sobre a alimentação dele. Que informações são essas? De que forma ele tem essas informações? Bom, essa é uma atividade que nós desenvolvemos para lidar com o público infantil. A gente convida as pessoas, as crianças especialmente, a participarem de uma atividade num restaurante self-service, mas é uma ilustração de um restaurante self-service. E lá eles vão conversar com as nutricionistas a partir do prato que eles mesmos montarem. As crianças ficam à vontade, montam seus pratos e depois as nutricionistas vão passar algumas informações sobre o que é uma alimentação realmente saudável. Obrigada pela entrevista. Patrícia Scarpin para a TV NBR. A Semana Nacional de Ciência e Tecnologia é realizada no pavilhão de exposições do Parque da Cidade em Brasília até o próximo domingo, dia 21. E você também pode acompanhar a cobertura completa da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia pelas redes sociais. Acesse youtube.com.br tvnbr, twitter.com.br tvnbr, facebook.com.br tvnbr. Continue com a gente, NBR e a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho O que é isso?